Oi gente, hoje eu vim compartilhar com vocês uma receita maravilhosa de bolo de buriti, super lindo e muito nutritivo. Acrescente na batedeira 3 ovos e 2 colheres de sopa de margarina, 200 gramas de polpa de buriti e uma xícara de açúcar. Essa xícara que eu estou usando, ela é na medida de 240 ml, tá? E uma xícara também de leite. Acrescente uma xícara de leite e bata bem. Se você já estiver gostando desse vídeo, deixe o seu like, o seu comentário. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ativa as notificações para novos vídeos. O buriti, gente, ele é rico em vitaminas. Acrescente aqui também uma xícara e meia de farinha de trigo. Então, é muito importante você incluir o buriti na sua alimentação. Então, ele acelera a cicatrização de feridas, evita a degeneração macular, evita a catarata, reduz as rugas, combate o câncer, previne gripe, resfriado, controla a pressão arterial, previne doenças vasculares, melhora a elasticidade da pele e evita a degeneração dos olhos, né, gente? Como eu já citei aqui anteriormente. Então, o buriti, ele é maravilhoso. Dá para você fazer sopas, mingau, dá para você, assim, inserir essa fruta maravilhosa em várias alimentações aí na sua casa. Aqui eu acrescentei uma colher de sopa de fermento em pó. Agora eu vou dar uma batidinha de leve e já vou colocar na forma. Então, assim, o buriti, ele é rico em nutrientes. Você pode fazer o suco, o bolo, inserir ele na sua alimentação. Gente, é maravilhoso o buriti. Eu amo. E toda época que tem o buriti, eu pego o buriti, gente, e deixo a polpa. A polpa do buriti, ela fica boa para o consumo até quatro meses refrigerada, congelada. E olha como que o bolo fica super bonito, gente. Ele fica com um gostinho delicioso. É maravilhoso esse bolo de buriti. Muito dez mesmo, viu? Se você gostou desse vídeo, gente, eu estou pedindo mais uma vez. Deixe o seu comentário, curta e compartilha com seus amigos, que é super importante para o canal, tá, gente? Porque só assim, você compartilhando, deixando o seu comentário, o YouTube entende que você gostou do vídeo e ele compartilha esse vídeo com outras pessoas. E assim, você me ajuda na produção de novos vídeos. Agora aqui eu vou fazer o corte desse lindão, que ele tá super bonito, né? Maravilhoso esse bolo. Maravilhoso esse bolo. Hum, gente, tá uma delícia, tá? Muito gostoso mesmo esse bolo. Maravilhoso. E ele fica super fofinho. Muito fofinho mesmo, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!